Música Vamos dar início à nossa festa de Natal, agradecendo desde já a vossa presença. Para que possamos desfrutar do espetáculo, pedimos que estejam em silêncio. Iniciamos com o teatro além da árvore de Natal, apresentado pelos alunos da turma do 2º C, a professora Ana Carocino. A lenda da árvore de Natal. Há muito, muito tempo, quando o menino Jesus nasceu, toda a natureza se alegrou. Pessoas, animais e até árvores errares sentiram-se felizes. Todos os dias e todos os lados, pessoas vinham ver um menino trazendo presentes. As crianças trouxeram brinquedos. Os pastores trouxeram cordeiros. Os animais trouxeram um alunos em silêncio. Perto do estábulo onde dormia o menino Jesus, num berço de palha havia três árvores. Uma palmeira, uma oliveira e um pinheirinho. Vindo aquela gente que ia e voltava, passando debaixo dos seus galhos, as três árvores também quiseram dar alguma coisa. Ao menino Jesus. A palmeira ia dar a sua folha maior e mais bela, para o menino se abanar e ficar mais fresco. A oliveira ia dar as suas azeitonas para o menino fazer óleo profumado, para amaciar os seus pés. Mas o pinheirinho não tinha nada para dar. As suas flores pareciam agulhas pontiacudas e podiam picar um menino Jesus. O pobre pinheirinho sentiu-se muito e feliz. Não tinha nada para oferecer. Uns anjinhos que estavam ali perto, vendo a tristeza do pinheirinho, tiveram pena dele. Quiseram ajudar lá no céu. As estrelinhas começavam a brilhar. Os anjinhos olharam para o alto e chamaram-nos. No mesmo instante, elas desceram com boa vontade e foram colocar-se sobre os ramos do pinheirinho, que ficam iluminados. Lá no barcinho, dentro do estábulo, os olhos do menino Jesus lhe davam ao ver aquela área tão linda. É por isso que as pessoas até hoje efeitam com os ramos do pinheirinho na época de Natal. De seguida, a turma do primeiro ar irá cantar a canção do Pantolinho, com os professores do Guedes Diogo, Gonçalo Castro e Antônio Pai Cheiro. E as pilhas Chase A direita do guirrinho ao ar, a direita do guirru-me ao chão, a direita do guirru-me ao ar, a tendo no coração, a tendo no coração. Para ir o que não vem se adentro Batireu a bolinha ao ar Batireu a bolinha ao tempo Quando tinha quatro anos Não sabia fazer nada Só sabia ir à cozinha Comer a magelada Batireu a bolinha ao ar Batireu a bolinha ao chão Batireu a bolinha ao ar Batireu a bolinha ao chão Batireu o coração Batireu a bolinha ao ar Batireu a bolinha ao chão Quando tinha cinco anos De menor idade Atinar a uma mentir Nunca mais falei verdade Batireu a bolinha ao ar Batireu a bolinha ao chão A direita ao rio ao ar, bater com o coração, bater com o coração, o marido no peixe ao rito. A direita ao rio ao ar, a direita ao chuchinho ao cantor. Agora a turma do primeiro e quarto B irá cantar a canção Padeirinha com os professores Guadalupe Sárra, Gonçalo Castro e António Caxias. A direita ao rio ao ar, bater com os professores Guadalupe Sárra, Gonçalo Castro e António Caxias. A direita ao rio ao ar, bater com os professores Guadalupe Sárra, Gonçalo Castro e António Caxias. A direita ao rio ao ar, bater com os professores Guadalupe Sárra, Gonçalo Castro e António Caxias. A direita ao rio ao ar, bater com os professores Guadalupe Sárra, Gonçalo Castro e António Caxias. A direita ao rio ao ar, bater com os professores Guadalupe Sárra,Would senão, cabrões ayudar as pessoas Zascóbico Sárra e António Caxias. Amém. 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 farima com ardeiros e com sal casco. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Continuamos a nossa apresentação desta vez com os alunos de 74 anos que irão cantar a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Exercice 1 Listen Sing Act the song A CIDADE NO BRASIL 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 All I want for Christmas, all I want for Christmas, all I want is my lelolim. I don't want a microphone, I don't want a record. I don't want an alibi, or a brown teddy bear. I don't want a blue doll, a naughty Christmas tree. Santa Claus makes me happy, when we join on Christmas Day. All I want for Christmas, all I want for Christmas, all I want for Christmas. All I want is my lelolim. I'll sing for Christmas, all I want for Christmas. All I want is my lelolim. The song is still in the都是, all I want for Christmas. Um salto, faz um bobo, faz um bobo, faz um bobo. Um salto, faz um bobo, faz um bobo, faz um bobo. Um salto, faz um bobo, faz um bobo. Um salto, faz um bobo. Um salto, faz um bobo. Um salto, faz um bobo. Vamos lá. Música 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 E também os alunos do Sescóia irão cantar a canção Sem Feira com o professor Doutor Alcácio e António Caixira. Sem Feira, sem Feira linda, sem Feira, eu hei de, eu hei de casar contigo, lá nos campos, lá nos campos, lá nos campos, lá nos campos, ven nos campos e a calma, sem Feira no Trigo. E a calma, e a calma sem Feira no Trigo. Pela força, pela força do calor Sem feira, sem feira a vida, sem feira Sem feira a vida, sem feira e há de ser o meu amor Não é a seifa que mata Nem os calões de verão É a erva, a erva unha gata É a erva unha gata mas o cargo beija a mão Sem feira, sem feira a vida, sem feira Eu hei de, eu hei de passar contigo Lá nos campos, lá nos campos, cheio dos campos Lá nos campos, cheio dos campos e a calma Sem fã e o trigo E a calma, a calma sem fã e o trigo Pela força, pela força do calor Sem feira, sem feira a vida, sem feira Sem feira a vida, sem feira e há de ser o meu amor O sol é, o sol é, o sol é que alegra o dia Pela manhã, pela manhã quando nasce Ai de nós Ai de nós, ai de nós o que seria Ai de nós o que seria Ai de nós o que seria Ai de nós, ai de nós o que seria Ai de nós o que seria Ai de nós o que seria Sem feira, sem feira Sem feira a vida, sem feira Sem feira a vida, sem feira Ai de nós, ai de nós, o meu amor Pra que vamos lá E no lugar, aos amigos, Sofino e Clara, e ganhada atenção For da classe que a forma que deu Perceição sobre o salco T capa Do better watch out Do better watch out Do better watch out Do better watch out Dos nows A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL